Greg Braden, Sentimentos, Energia e Consciência, Sedona, Arizona, janeiro de 2009 Quase universalmente, textos e tradições antigas têm nos lembrado que nós estamos conectados. Eles disseram que nós somos um, que nós fazemos parte do nosso mundo, que somos parte da Terra e das mudanças na Terra. O que eu encontrei é que ao longo dos últimos 22 anos que viajei, praticamente em todos os continentes da Terra e conversei com pessoas de tradições e culturas tão diferentes, é que as pessoas realmente querem acreditar nisso. E elas gostam de acreditar que nós somos realmente conectados, mas elas precisam de uma razão para acreditar nisso. Nos últimos anos do século XX e agora nos primeiros anos do início do século XXI, a ciência agora está nos dando aquela razão para uma mente lógica fazer a conexão para ver como nós estamos relacionados e como nós influenciamos o mundo. E como, honrando esta conexão através de nossos corações, nós literalmente temos o poder de influenciar os muitos campos deste planeta que sustentam a vida no mundo, sustentam a saúde e a cura do bem-estar dos nossos corpos. E é tudo sobre os campos magnéticos da Terra. Onde isto realmente ficou em foco foi em torno dos eventos de 11 de setembro de 2001. Foi durante aquele tempo que os Estados Unidos tinham como dois satélites. Eles chamam de GOES. Eu creio que eles foram chamados assim. Um posicionado no hemisfério norte, um posicionado no hemisfério sul. E as funções destes satélites é medir os campos magnéticos da Terra e mandar de volta leituras a cada 30 minutos. E essas leituras normalmente abrangem uma certa extensão, mais datada, em que os cientistas estão relativamente acostumados a ver nela. Foi em setembro de 2001 que os cientistas começaram a ver algumas leituras que estavam fora do mapa, fora da escala, comparado aos que eles viram no passado. E eles disseram que o que está acontecendo, o que poderia estar influenciando os campos magnéticos do planeta inteiro em tal grau que estávamos vendo estes picos grandes, que os nossos satélites estavam nos retornando. Nós nunca vimos isso antes. Eles colocaram em sobreposição os dados dos satélites com um calendário de dias e meses e juntamente observaram o que acharam. É que os picos estavam ocorrendo precisamente durante o momento do 11 de setembro de 2001. E ainda mais precisamente, que o primeiro pico ocorreu 15 minutos depois que o primeiro avião atingiu a primeira torre do World Trade Center. Agora, o motivo pelo qual isto é tão importante para os nossos cientistas é porque, por 300 anos, a nossa ciência tem se baseado em duas suposições falsas. A primeira suposição falsa é que tudo é separado de todo o resto, que o que acontece em um local não tem efeito algum em qualquer outro lugar. E, se parece que tem efeito, é apenas uma coincidência. A segunda suposição falsa é que a nossa experiência interior de pensamentos, sentimentos, emoções e crenças não tem efeito algum no mundo além do alcance dos nossos corpos. Baseado nestas duas suposições falsas, que têm sido aceitas por 300 anos pelos cientistas, eu admito o motivo que existiria uma desconexão. Quando eles estão olhando para os campos magnéticos da Terra, fazendo picos precisamente no momento em que as emoções humanas do planeta estão concentradas em um desastre, isto levou a uma série de estudos, e o resultado final destes estudos é que, o que eles acharam, é que as emoções humanas, especificamente os campos magnéticos, produzidos pelo coração humano durante certos tipos de emoções, que agora são documentados, se estendendo muito além dos nossos corpos, no mundo físico, e agora, a tal ponto que os nossos satélites, a muitos quilômetros acima da superfície, são capazes de registrar isso. Tudo isso leva a numerosos estudos de agora, mostrando que quando um certo número de pessoas se juntam, e eles escolhem, em um momento do tempo, criar uma emoção precisa em seus corações, esta emoção pode literalmente influenciar, intencionalmente, os muitos campos que sustentam a vida no planeta Terra. Estes campos estão agora envolvidos em tudo, desde a resposta imunológica dos humanos por todo o planeta, padrões de clima e tempo, ciclos de guerra e paz que são construídos para resolver problemas, são habilidades cognitivas, todas essas coisas, que parecem tão diferentes umas das outras, estão todas ligadas ao nosso relacionamento com os campos magnéticos da Terra. Então, o que torna isto tão bonito é que todo ser humano no planeta é ligado ao campo, mas nem todo ser humano no planeta tem que estar conscientemente atento do seu relacionamento para se beneficiar daquilo que relativamente poucas pessoas vieram a compreender. E o resultado final é isto, quando escolhemos sentir sentimentos que criam o que é chamado coerência em nossos corpos, coerência é a qualidade da linguagem entre o nosso coração e o cérebro. Certos tipos de experiências baseadas no coração, como apreciação, gratidão, perdão, carinho, compaixão, esses são os entendimentos antigos que sempre foram ensinados nas tradições mais verdadeiras do nosso passado. E agora, nossa própria ciência está encontrando que essas mesmas tradições estão agora documentando este efeito muito real em nossos corações. Quando conseguimos sentir esses sentimentos nos nossos corpos, eles são refletidos dentro do campo, e todo mundo se beneficia da experiência de relativamente poucas pessoas. A questão que surge frequentemente é se não conseguimos realmente medir a emoção humana. O que os cientistas estão documentando agora é o efeito das emoções sobre o campo do coração. O coração humano é agora documentado como o gerador mais forte dos campos, tanto elétrico como magnético, dentro do corpo. Isto é importante porque nós sempre fomos ensinados que é no cérebro que acontece tudo. O cérebro realmente tem um campo elétrico e tem mesmo um campo magnético, mas eles são relativamente fracos comparados ao coração. O coração é aproximadamente mil vezes mais forte eletricamente e até cinco mil vezes mais forte magneticamente que o cérebro. E isto é importante porque o mundo físico, tal como conhecemos, é efeito desses dois campos de energia, campos elétrico e magnético, campos eletromagnéticos. Nossos próprios livros de física agora nos contam se pudermos mudar tanto o campo magnético de um alúmen como o campo elétrico de um átomo. Fazendo isso, nós mudamos literalmente aquele átomo. Nós mudamos a substância da qual os nossos corpos são feitos neste mundo. E agora parece que o coração humano é projetado para fazer ambos mudar tanto o campo elétrico quanto o campo magnético dos nossos corpos no nosso mundo. E eles mudam assim em resposta às emoções que criamos entre o nosso coração e o cérebro. Bem, eu tive muitas questões de pessoas me perguntando como estas descobertas se relacionam com o que é chamado hoje de lei da atração. E em nível muito elevado, numa visão bem geral, eles podem nos dar conhecimento sobre os relacionamentos, mas quando nos aprofundamos mais nas descobertas, assim como nos ensinamentos antigos, nós descobrimos que isso tem menos a ver com atração e mais a ver com o espelhamento. E o que eu quero dizer com isso é o mundo à nossa volta, nossa própria ciência, está nos dizendo isto agora. Há um campo de energia que constitui a base de toda a realidade física. É conhecido atualmente por nomes que vão desde simplesmente o campo. Lynn McTaggart escreveu um lindo livro intitulado O Campo. sobre esta essência quântica. Algumas pessoas a chamam de mente da natureza. Alguns cientistas a chamam de mente de Deus. Alguns chamam de a matriz. Alguns chamam de matriz divina. Em 1944, o pai da teoria quântica, Marx Blank, identificou este campo e ele o chamou de a matriz. É de onde veio este termo. O que nós agora estamos começando a entender é que nós criamos os sentimentos do que nós escolhemos experimentar em nossas vidas. Tudo, desde escolhas conscientes, do relacionamento perfeito, a abundância nas nossas vidas, ou as curas no nosso corpo, as curas nos corpos daqueles que amamos, que estes sentimentos estão criando os padrões dos campos magnéticos e elétricos nos nossos corações, que estão literalmente reorganizando a substância desta sopa quântica, desta essência quântica, permitindo que o padrão daquilo que afirmamos nos nossos corações se manifeste pelo mundo afora. Então, tem menos a ver com a atração, cientificamente falando, e mais a ver com conscientemente criar o modelo dentro de nós, sabendo que a substância do universo irá se solidificar ao redor daquele modelo no mundo à nossa volta, do que simplesmente refletir o que afirmamos. Em outras palavras, uma maneira muito simples de entender isso, e já ouvimos isso antes, é que devemos nos tornar, em nossas vidas, as muitas coisas que escolhemos experimentar no nosso mundo. Atualmente, a ciência está nos dando razões muito boas para entendermos por que é assim. Quantos indivíduos seriam necessários para reivindicar estes sentimentos em nossos corações, para criar algum efeito no nosso mundo? E as ideias sobre isso estão mudando, voltando aos anos 70 e 80, passando pelo efeito Maharishi, os estudos da ATM, Meditação Transcendental, foi muito bem documentado que existe um efeito entre a consciência humana e o mundo à nossa volta. Este efeito é conhecido, mas o que nunca pode ser documentado foi precisamente o que estava acontecendo dentro do corpo do indivíduo para criar este efeito. E foi naquela época que a fórmula foi criada. E a fórmula simplesmente estabeleceu que se conseguimos criar este efeito com um certo número de pessoas, a raiz quadrada de 1% de uma dada população, então teremos o efeito.